Olá meu povo e minhas povas, tudo bem com vocês? Vou botar para trás um pouquinho do celular que não vai me pegar Ih gente, esse negócio aqui não tá muito bom não Esse pé, esse tripé não tá legal não, gente Então pessoal, eu vou lavar uma louça aqui e vou mostrar pra vocês Pra vocês Não vou mostrar que eu... Você não tá de jeito nenhum, então gente, explodir, gente, tá me cortando, né Nossa, misericórdia, eu vou botar para ficar atrás um pouquinho Aê, mesmo assim não tá vendo, né gente Gente, tem que comprar o tripé, esse aqui não tá legal não Ó, tá balando Tá, gente, vai cortar minha cabeça Então gente, aqui tem esse produto aqui que eu fiz Muito bom, gente, para a panela, panela Dá brilho, né gente, nas panelas Não tô gostando disso aqui não, pera só Deixa eu ajeitar isso aqui porque não está aparecendo É muito ruim não parecer o rosto da gente Assim Vê se não melhorou Então Eu vou mostrar pra vocês, mas depois Aguarde um pouquinho porque eu vou lavar essa rocinha aqui Rapidinho, tá bom, gente? E é rápido, tá? E eu vou mostrar pra vocês Como fazer esse produto pra dar brilho em panelas Tá, gente? Fica maravilhoso as panelas Fica com brilho só Pra quem gosta aí de dar brilho, né gente? Então eu vou tirar aqui rapidinho Que é só E vou mostrar pra vocês Vou lavar direito, não Depois eu lavo, né? Essas daqui Então eu vou tirar aqui pra poder Eu tenho espaço Pra poder mostrar pra vocês Então gente Esse produto aqui Coloquei no recipiente Presta atenção Um vidro desse aqui De qualquer detergente Eu prefiro branco, né? Eu de coco Prefiro branquinho Coloca no recipiente Coloca Uma colher de pasto de dente Presta atenção E duas colheres de açúcar E uma garrafinha dessa aqui E vocês misturam, misturam, misturam bem Depois que vocês misturarem Vocês colocam nesse vidro Entendeu? Aí eu vou mostrar pra vocês Vou ter uma tampa aqui bem sujinha Ó, gente Bem feia, ó Tá vendo? Ó como é que ela tá Toda manchadinha, né? Então vamos lá Molhei, né? E, claro Vou pegar o bombril Ih, vou fazer um santa Papagra Não tem nada com isso Aí vocês vão colocar aqui Na tampinha, ó Tá? Tá toda hora dando corte, né gente? Aí, né? Mas é assim mesmo Acontece Tá? Aí vocês vão aliar Vou mostrar pra vocês aí Pra ver como é que vai ficar 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 muito show Eu gostei muito, gente E às vezes você faz um produto Que não der certo, né? Aí a gente testa Se der certo, a gente posta Se não der certo, a gente não posta, né? E é isso aí que vocês anotam aí, pessoal É muito fácil Esses materiais Esse materialzinho que vocês Todo mundo tem em casa, né gente? É a pasta de dente É bom aquela pasta branquinha, tá gente? Que tem umas coloridas, né? Não é bom a colorida É bom a branquinha É igual o detergente Tem que ser o branquinho, tá? Pelo menos pra dar certo, né gente? Esse eu não vou colocar de outro Não vai dar certo Vocês vão dizer Nossa, não deu certo Aí pessoal Pra vocês Abrir mais o brilho Vocês vão debaixo da torneira E façam isso, ó Ó Pra abrir mais o brilho Gente, essa tampinha aqui É muito velhinha É igual a dona Ó Vou pegar bem aqui, ó Debaixo da torneira Pra ele abrir o brilho, ó Eu não sei quem tá muito bem, né gente? Se eu quiser dar mais brilho Deu brilho, gente, ó Ó Tá vendo? Rapidinho Se vocês quiserem mais brilhoso Vocês façam De novo, né? Pra dar mais brilho Vai que vocês vão fazer de novo Vão fazer de novo Vocês vão dizer Nossa Não vou assistir esse vídeo, não Aí, gente Aí dá mais brilho ainda Outra passadinha, ó Aí a gente abre mais o brilho Se você passar duas vezes Mas quando você estiver com pressa Não precisa passar, né gente? Faça quando você estiver disponível Pra poder lavar suas panelas Pra ficar brilhosas Tem gente que não gosta, né? Não sei Ó Vamos lá E agora aqui de novo Ó Dá pra vocês de pertinho Vou secar minha mão Olha, gente Já viu mais o brilho Tá dando pra vocês verem direito? Focou 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 Ó o brilho Ó o refrão Tá até cortando, gente Então, pessoal É isso Vamos continuar com a minha continuação Aí o vídeo Não sei o que eu vou fazer mais Eu posto pra vocês Beijo Então, gente Vamos dar uma continuação aqui E vou arrumar o armário aqui, gente Ó Quem gosta de arrumar o armário Acho que quase ninguém, né, gente? Ainda bem que eu tô com a toalha Toda separada aqui já, ó Já tava tudo dobrada, né? Pra adiantar Aí vou separar aqui, gente Arrumar isso aqui Pessoalha Separada, né? Deixa eu ver se dá Tá Tá gravando? Tá gravando Então é isso, gente Pessoalhinha separada Ó Uma toalha aqui As toalha Tanto que parece Toalha, toalha, toalha Vamos lá Tem mais toalha Viu, gente? Que vai ficando as toalhas pra trás, né? Aí a gente vai usando as da frente Ai, gente Tô chata Gente Gente Deixa eu arrumar Tá pra trás Deixa eu fazer o quê, né, gente? Tem que arrumar Glória a Deus por isso Aí, pessoal Já tá pronto Aqui, ó As toalhinhas arrumadas Aqui os lençóis Esse lado Embaixo as fronhas Olha lá E ali é um lençol que eu não usei É isso, pessoal Eu vou mostrando pra vocês, tá bom? Aí, pessoal Vou mostrar pra vocês Como a cozinha ficou limpinha Primeiro A mesinha ficou tudo limpinho O chão Tá vendo, gente? Esse paninho Aqui ficou organizado Aqui também Aqui, aqui, aqui Aqui Coloquei um paninho Isso aqui é tapete, né, gente? Não é pano de... Pode botar no banheiro Tem mais pra banheiro Do que pra cozinha Então, gente Aquele produto que eu mostrei pra vocês Que eu lavaria as panelas Que como é que dá brilho nas torneiras Entendeu? Que daí é pra... Coisa de inox Entendeu? Até na pia também, ó Eu passei um pouco Eu tinha um antigo aí Aí passei, olha Tá vendo como é que fica? Brilhoso Aí, gente Então é isso, pessoal Tem hora que dá uma travada aí A lixeirinha aqui já lavei Aqui também deu uma limpadinha Aqui, gente Fica a comida do gato Que se eu deixar aqui no chão Ele vai comer o dia inteiro Aí vem outro de fora pra comer também Aqui já estendi a roupa Aqui fica as coisinhas que eu ponho Aqui, ali No outro armário Aí tá assim, gente Ficou limpinho aí, ó Tudo organizado E aí Tchau.